Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a correção de redação desta semana. Livro de redação, páginas 70 a 73, um texto de Luiz Fernando Veríssimo e hierarquia. Deveria haver em todos os setores de atividade a mesma hierarquia que existe entre os militares, os religiosos e os espiões ingleses. Assim, você e eu iríamos subindo de graduação em graduação da mesma maneira que, por exemplo, o pároco, passa padre e depois abispo. Todo general começa como tenente e o agente secreto de sua majestade deve galgar os sucessivos estágios da sua carreira, todos designados por números, se o Ian Flang não estava mentindo. O agente inglês, tendo completado seu curso básico de línguas, balística, apreciação de vinhos e como sobreviver ao inverno russo, no caso de passar para o outro lado, começa sua carreira com a graduação mais baixa. 000, licença para ir buscar sanduíche na esquina, pensar em projetos de remoto interesse para a estratégia mundial britânica, como acesso a terrestres malvinas finas e não dar palpite. Depois passa uma a uma para as graduações superiores. 001, licença para pensar mal do inimigo. 002, licença para rogar praga contra o inimigo. 003, licença para passar trote por telefone na embaixada do inimigo. 004, licença para assustar o inimigo. 005, licença para usar objetos rombudos no inimigo e deixá-lo inconsciente e muito irritado. 006, licença para aleijar. 007, licença para matar. 008, licença para ficar no escritório, usar o lavatório executivo e mandar o 000 buscar sanduíche na esquina. Todas as profissões deveriam ser assim. Não haveria apenas um aprendizado ou um simples avanço na carreira de contínuo ajudante do escritório, a subgerente, a noivo da filha do diretor, a dono de tudo, mas uma lenta e criteriosa acumulação de méritos. E, no caso de profissões perigosas, como instrutores de artes marciais e escritores, a medida facilitaria o controle das autoridades. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve sem nenhum regulamento. Ainda mais sabendo que a palavra escrita tem um poder de persuasão equivalente a um golpe de karatê no ouvido. O escritor deveria ter alguma coisa parecida com um porte de armas. E o seu licenciamento progressivo deveria obedecer a uma hierarquia quase britânica. Por exemplo, 000, licença para riscar paredes e costas de envelopes. 001, licença para fazer versos. 002, licença para fazer contos imitando o mal, o Guimarães Rosa. 003, licença para tentar o realismo fantástico. 004, licença para usar o etc. E a fiscalização seria severa. Para ter o direito de ocupar essa expansão de bom e caro papel de jornal, eu teria que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas determinações. Senhor Veríssimo? Sim. Minha identificação. Sou fiscal da Academia Brasileira de Letras. Sessão de defraudações. Eu andei fazendo alguma coisa errada? Aqui está, sou 006, licença para dar palpites, mesmo quando ninguém pede. Posso mostrar meu atestado de antecedentes também. Comecei fazendo texto para folhinhas, você sabe, segundo, terço, quarto. Nós sabemos, sua licença não é 007. 007? Licença para usar o ponto e vírgula? Não, mas recebemos uma denúncia. O senhor usou o ponto e vírgula em duas ocasiões semana passada. E outra coisa. O quê? Estas crônicas com muito diálogo? Sim. Também não pode. O quê? É um recurso para chegar ao fim da coluna, mas depressa, escrevendo menos. Mas está previsto na regulamentação. É proibido, hein? Chega, não cairemos no seu jogo. Por enquanto, fica só o aviso. Se o senhor persistir, seremos obrigados a multá-lo, lacrar sua máquina de escrever e embargar seu aurelhão. O senhor teria que recomeçar a profissão de baixo, escrevendo grafite em parede de banheiro público. Cuidado. É um texto cheio de ironias aí. Vamos entender um pouquinho mais esse texto, essa bela crônica. Vamos lá. Número 1. Nessa crônica de 1985, o autor refere-se à profissão de escritor como perigosa, comparando-a à de instrutor de artes marciais. Na sua opinião, por que para ele escrever é uma profissão perigosa? Bem, é uma resposta pessoal, como vocês podem perceber, está pedindo opinião. E aí eu coloquei aqui a minha opinião, também fiz uma observação, tá? Principalmente, né, escrever é perigoso pela responsabilidade de comunicar algo, também pela visibilidade que o autor pode passar a ter. São os principais pontos, tá? Na minha opinião. E eu achei interessante aqui esclarecer que a crônica de 1985, ano de término do regime militar, caracterizado pela repressão e pouca ou nenhuma liberdade de expressão. Então, vale ressaltar o quanto era perigoso dizer, escrever, cantar, o que se pensava naquela época, tá? Claro que você não precisa colocar tudo isso aí, até porque a sua resposta é pessoal, mas é interessante esclarecer isso, tá bom? Então, 2, porque para o autor o ato de escrever requer uma regulamentação rigorosa, tal qual um porte de armas. Então, né, parecido com o que a gente falou ali na 1, porque as palavras podem ter um grande poder de persuasão, né, de convencer. Então, é tão perigoso quanto. 3, substitua no trecho a seguir a palavra destacada por outra de sentido semelhante. Eu teria que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas determinações, respeitar suas resoluções, ou ordens, ou prescrições, ou mesmo decisões, ok? Quais são as infrações cometidas pelo autor de acordo com o fiscal e qual será a sua penalidade se ele reincidir, né, voltar a fazer? Então, vamos lá. 5, é impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve sem nenhum regulamento. Você acredita que este era, de fato, o ponto de vista do autor? Justifique. Bem, a resposta pessoal, coloquei aqui que não, né, que o autor se vale do recurso da ironia, né, como eu falei para vocês, para se opor à fiscalização excessiva do que se dizia e pensava à época. Então, é um texto super irônico que também traz essa questão histórica, tá? Importante aí. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa correção, tá bom? Até a próxima semana. Se cuidem.